Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro em caixa, eu não sei como vai fazer para a gente conseguir manter a empresa aberta. Surgiu realmente da família um negócio bem familiar e as duas grandes paixões, amores da minha mãe, na realidade são os filhos, que é o Gustavo e o Luiz Otávio. Então foi feita a junção dos nomes, Gustavo, Luiz Otávio, Gu, Lu, que acabou se tornando o nome da nossa empresa hoje, que é Gu Lu Bichos de Pelúcia. A ideia de empreender surgiu a partir do momento que eu comecei a me interessar mais pelo assunto, não foi simplesmente vendo a força de vontade da minha mãe em querer construir um negócio. A partir daquele momento que eu comecei a ver os resultados, comecei a sentir na pele mesmo o que estava acontecendo, foi a partir desse momento que realmente fiquei extremamente interessado em dar sequência no negócio. E conforme eu vi as evoluções e quanto era satisfatório isso, me motivou também a querer alcançar resultados melhores. A participação do Sebrae, na realidade, entrou da seguinte forma, através de oficinas gratuitas que eram oferecidas pela Associação da Cidade, então eu comecei a participar dessas oficinas. Simplesmente, vamos lá para ver o que é, vamos ver o que acontece. Eu aprendia, durante, pesquisava, depois e aplicava com o tempo. E com isso eu colhia os resultados, seja eles positivos ou negativos, para transformar isso em resultados cada vez melhores. O marketing hoje a gente tenta focar muito no digital, porque através do digital a gente consegue atingir o mercado em si a nível nacional, né? Através de uma simples tela de computador, a gente consegue fazer coisas extremamente maravilhosas, né? Teve um grande valor que a gente conseguiu gerar através de consultorias que a gente faz com o pessoal do Sebrae Araraquara. Há um, dois anos atrás, era que a nossa empresa era simplesmente a fábrica da Maria Tereza, porque o nome da minha mãe é Maria Tereza, que foi a fundadora. Todo mundo conhecia como a fábrica da Maria Tereza. Hoje a gente tenta tirar esse costume das pessoas em falar a fábrica da Maria Tereza e sim reconhecer pela marca Gulu Bichos de Pelúcia. Em 2015 eu iniciei o curso de engenharia de produção, já visando em dar continuidade no processo, no projeto da fábrica, porque eu via que ela tinha muitas ideias, ela sabia como executar, ela sabia como produzir, ela sabia como criar produtos de extrema qualidade, tanto que esse foi um dos grandes diferenciais, que ela conseguia acompanhar o processo de forma excelente, que o resultado final, o que chegava para o consumidor, era um produto de extrema qualidade. Nas épocas de queda, acontecia aquele desespero, e era nessas épocas que a minha mãe simplesmente pegava o carro, pegava os produtos que ela tinha criado, desenvolvia uma coisa nova, ia atrás das empresas, ia atrás de lojas, ia oferecendo, e quando via, simplesmente a produção estava lá em cima de novo, porque ela tinha aquele boca a boca, tinha aquela oferta que ela fazia para as empresas, e quando a gente via, estava lotado de pedidos. Eu me sinto realizado com o que tenho, visando que eu tenho muito ainda a crescer, eu sei que todas as conquistas que eu tenho até agora já me realizam, tanto como pessoa, tanto como profissional, mas sinto que eu ainda tenho muito mais a evoluir. Essa parceria entre a Gulu e o Sebrae tornou um laço bem próximo, um laço realmente de amizade entre todos os colaboradores do Sebrae e os colaboradores da Gulu, o que torna todo o processo, toda a estratégia, todo o planejamento bem mais objetivo, e com um trabalho muito mais focado, que a gente consegue realizar melhorias extremamente expressivas. Sou Gustavo Silva Costa, da Gulu Bichos de Pelúcia, e essa é a minha história.